Os 40 médicos cubanos chegaram a Teresina por volta das 9 horas da manhã de sábado em uma aeronave da Força Aérea Brasileira. Esse é parte do grupo de 126 que devem chegar durante os próximos dias para substituir os profissionais do Mais Médicos que retornaram ao seu país de origem no final do ano passado. O objetivo da Secretaria de Saúde do Estado é manter um total de 253 médicos cubanos fixados em cidades do interior do Piauí onde há carência desses especialistas por um período de até 3 anos. Esses estarão completando os 364 médicos do programa distribuídos em 130 municípios. O foco é manter o atendimento em saúde primária. Já chegou um grupo em dezembro, 51, estão chegando 40 agora e tem mais alguns que ainda vão chegar em fevereiro, início de fevereiro. Vai repor aquelas vagas dos que já estavam no Brasil, especialmente aqui no Piauí. Trabalhar nas equipes de atenção primária, principalmente esses municípios onde mais o programa realmente, para onde o programa foi pensado, municípios de difícil acesso, municípios que têm dificuldade em fixar o profissional médico, Então são nesses municípios onde essas equipes, onde esses profissionais são alocados. Lá eles vão trabalhar na atenção primária, nas equipes de saúde da família, trabalhando a promoção, a prevenção às doenças, assistência ao pré-natal, a poericultura, a atenção à saúde do idoso. Se depender da disposição dos estrangeiros, o atendimento público de saúde vai ser bem prestado aos piauienses. Música Música Música